Este programa tem o apoio de Universo, Poupança e Investimento. O Universo, Poupança e Investimento tem soluções especializadas para os clientes que querem valorizar o seu dinheiro. Saiba mais em universo.pt ou na app Universo. Universo, a nova dimensão financeira. Este é o som da Boa Moeda, Má Moeda, da Rádio Observadores. E Paulo, o que foi, Bruno? Levantaste as mãos? Não, se disseste, estavas a dizer do tempo, mas eu fiquei a pensar que o Paulo hoje tem todo o tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo, para falarmos, sim, sobre o novo corte. Não há uma música assim? Todo o tempo do mundo. Pois é isso. Para a Boa Moeda. Para ti, Paulo. Para ti, Paulo. Para mim, vamos lá então. Para ti e para o novo corte de juros do BCE. Exato, e este demorou tempo a ser confirmado, não é? Porque ainda há um mês, estava em dúvida, as previsões de há um mês diziam que o BCE ia saltar esta reunião, sem mexer nos juros. Mas, entretanto, vieram uma série de dados. Confirmou-se a inflação mais controlada na zona euro e, sobretudo, confirmou-se uma desaceleração económica na zona euro, nas últimas semanas. E, obviamente, quando a economia começa a arrefecer, os bancos centrais têm tendência, de facto, a tirar o pé do travão para deixar acelerar mais um bocadinho. Isso significa baixar os juros. Então, confirmou-se ontem, um corte de mais um quarto ponto, 25 pontos base, ou 0,25 pontos percentuais, para 3,25%. É o terceiro corte consecutivo nas taxas de juros, sempre pela mesma medida, um quarto, um quarto, um quarto, portanto, tudo de semadinho, já dá quanto? 0,75, certo? Já dá quase... Pensa que ias dizer um T3, um quarto, um quarto, um quarto. Exato. É um T3, é isso mesmo. Portanto, pensei aqui a cortar o T3 nas taxas de juros, não é? Com ou sem garagem, é isso? É isso. E vamos ver. E, de facto, os dados das últimas semanas foram todos no mesmo sentido, inflação a descer e economia a desacelerar. E o BC, para variar na conferência de imprensa, a Cristina Lagarde não se compromete com mais cortes, deixa sempre em aberto. Enfim, os bancos centrais não gostam, de facto, de se comprometer com nada para o futuro, logo se vê, mas os mercados, esses já vão prevendo mais um corte, então, mais de 0,25 pontos percentuais em dezembro. E, se isso acontecer, chegamos ao fim do ano, com menos um ponto nas taxas de juros do que estavam no início. Nada mal. Nada mal. Nada mal. E isto, obviamente, que vai refletir-se nas taxas de Eurívor, já está refletindo-se nas taxas de Eurívor, que vão continuar a descer, certamente, ajustando a estes degraus de juros do BCE, e isso vai continuar a ter impacto na descida das prestações em relação aos valores atuais também. Portanto, essa é a boa moeda. A má moeda é que já temos proposta para os aumentos das tarifas de eletricidade. Exato, mas também é uma má moeda relativa, porque estamos a falar de uma atualização de 2,1%, não é, nas tarifas reguladas. É o palo, é o palo, é o palo. Se é aumento, é aumento. Grão a grão, claro. A linha com a inflação, não é? A linha com a inflação, é isso mesmo. Estamos a falar da proposta que a ERSA, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, faz sempre em outubro. Estamos a falar da tarifa regulada, por isso é que ela é regulada, porque o regulador é que define a evolução. Então, tudo ponderado, olhando para os custos e para as margens que as empresas devem ter, é uma proposta da ERSA. Portanto, 2,1% a partir de 1 de janeiro de 2025. Não é uma proposta final ainda, ou melhor, como proposta é uma proposta, mas não é uma decisão final, porque está sujeito à apreciação ainda do Conselho Tarifário do regulador, mas por regra também o Conselho Tarifário costuma aprovar estas propostas. O número final será anunciado no dia 15 de dezembro e, além deste aumento, os consumidores com tarifas reguladas deverão, em janeiro, sentir até um desagravamento da fatura. Porque, parem, se o orçamento, não, a medida já está aprovada, com a passagem do IVA da eletricidade para 6% dos 23% onde está, significa que o preço final da eletricidade vai, logo em janeiro, sofrer uma queda, porque o imposto pago é menor, o que significa que esta quebra de imposto é superior ao aumento decidido da tarifa, o aumento da tarifa é só para a parte do produto mesmo, não sobre o imposto, que é essa que acaba a decidir, o que significa que, mesmo com este aumento, a tarifa deverá baixar para todos. Então, tem razão. No início de janeiro. Há aqui alguns ses, não é? Começar pelo orçamento ser aprovado para que a medida do evento dê vigor também, mas, pronto, é uma boa, é uma boa decisão. Tu também és muito bom nos twists. Nos twists. Do plot twist, não é? No plot twist. Plot twist. Este programa tem o apoio de Universo Poupança e Investimento. O Universo Poupança e Investimento tem soluções especializadas para os clientes que querem valorizar o seu dinheiro. Saiba mais em universo.pt ou na app Universo. Universo. A nova dimensão financeira.